1º de Fevereiro, 2024, passarela que atravessa 070, Águas Linhas de Goiás, atravessando a BR-070. Sentido Hospital Bom Jesus, saindo do lado da Avenida JK, pro lado do Hospital Bom Jesus. Então aqui é a passarela de Águas Linhas que passa por cima da rodovia da BR-070. Aqui está a passarela nova, bem construída, tem grade, tem tela, pra evitar que a criança passe aqui correndo, às vezes, e possa cair, né? Então aqui está a visão de Águas Linhas de Goiás, ó. Águas Linhas de Goiás aqui, ó. Dá pra ver tudo, ó. Sentido Brasília, tá pra lá. E vamos lá, vamos descer ela aqui pro outro lado, atravessando. Essa é a Águas Linhas, a cidade que mais cresce no Brasil, principalmente no setor imobiliário, Águas Linhas de Goiás. Passarela toda muito bem construída, que fazem a travessia da BR-070, né? Tem bastante passarela dessa, assim, mais ou menos, uma distância de cada um quilômetro. Tem uma passarela nesse trecho aqui, que é da... Próximo às travessias da Jardim Brasília, Girassol também tem. Tem ali também próximo do Mercado Tatico, próximo do Bom Jesus. Todo esse lugar tem passarelas aqui. Tem uma ali perto do outro Tatico, tem uma perto do shopping, abaixo do shopping. Tem outra próximo à loja Madreal Constituição, a... Furacão da Constituição. Depois tem outra lá próximo à prefeitura. Tem uma outra lá próximo... O Guaíra, antigo famoso ali. Então, esse trecho todinho aqui, né, urbano aqui, ele tem as passarelas para o pessoal fazer em atravessia. É lógico, precisa de mais alguma, né, que a cidade cresceu muito, mas essas daqui já cumprem a finalidade. Mas seria legal se colocasse uma bem lá em frente ao novo Mercado Tatico. Que é próxima à saída do Jardim da Barragem 2 ali. Porque ali o fluxo de pessoas é muito grande. E acaba que faz falta uma passarela bem lá. Então, isso aqui eu mostrando para vocês o crescimento e desenvolvimento de ar na Barragem de Goiás. Mostrando uma passarela bem construída. Que faz a travessia, né, do lado da Barragem de Otacá. Para o lado que dá... Destino aqui para o lado do Mercado Bonamix, que está o Bom Jesus. Então, aqui está. Fizemos uma travessia, ó. Passarela aí bem construída, ó. Esse é mais um vídeo para vocês hoje, 1º de Fevereiro de 2024. 9 horas da manhã. Bom dia a todos. Vamos lá. aps. Obrigado.